E você que procura um lugar sossegado, arejado, onde você abra a janela do seu quarto e dedicar-a com uma área verde, ouça o canto dos pássaros logo de manhã, eu encontrei um lugar pra você achando e ver, essa você não pode perder, lá você vai construir a casa dos seus sonhos. São lotes de 700 a 2 mil metros quadrados, eles dividiram uma área enorme, uma grande fazenda, em duas partes, 50% destinaram ao lazer e 50% para moradia. Eu quero que o Kelvin diga pro pessoal, área de lazer, o que é que vocês fizeram lá? Pois é, área de lazer é importante pra que você possa, num terreno de 700 a 2 mil metros quadrados, fazer a sua casa, piscina, mas dispor de uma grande área verde, uma área muito bem tratada, com campo de golfe, com cavalos, com quadra de tênis, piscina, com sede, com restaurante. É tudo que você precisa pra viver bem, gente, olha, tem uma equipe treinada, a hora que você for construir a sua casa, é só você consultar essa equipe do local, eles vão projetar, eles vão construir, o custo é super pequenininho, porque é tudo ali no local, muita gente já está morando, muita gente já está construindo, está muito feliz, gente, porque fica entre Campo Limpo, Paulista e Atibaia, um lugar excelente, lá você tem asfalto, luz, água, telefone, coleta de lixo, tudo que você precisa pra viver bem. O preço que eles estão fazendo pra toda essa infraestrutura, inclusive a semana passada, eu vi você com o Paulo e realmente vocês mostraram muito mais o Champre-V, e ficou lindo, deslumbrante, mas olha, aquilo que você viu a semana passada tem muito mais, gente, aquilo ainda nem 30% do que é Champre-V. Agora, a promoção que vocês estão fazendo, a partir de quanto eu posso comprar o meu terreno? Os terrenos que incluem toda a área de lazer, toda a área de uso, tem preço a partir de R$ 23.700. Ele faz em três vezes pra você, mas se você for gostar, tem uma condição especial, converse com o pessoal, a equipe lá pra projetar e construir sua casa também estão te esperando, eles estão de segunda, segunda das nove às dezoito horas, entre Campo Limpo, Paulista e Atibaia, você vai ligar pra receber o fax do local, então você pode anotar o endereço eletrônico, né, do site deles que está aí no Visor, e o telefone é 7849-3635 e receba o fax, e olha, eu tenho certeza que você vai ter uma bela casa de campo, é Champre-V.